E aí rapaziada do YouTube, hoje eu tô aqui no joguinho, o carro só cai do Brasil, pra celular, vocês já estão ligados, mas antes de começar o vídeo rapaziada, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like no vídeo que é muito importante que você tá fazendo esses 3 procedimentos pro YouTube ver que você tá gostando aí do canal, tá ligado? Você tá deixando o like, pra ele ver lá, ó, vou mandar notificação ali, porque você curte os vídeos do cara, entendeu? É mais ou menos assim que funciona no YouTube, pra você poder receber notificação do vídeo novo, eu tô com a listinha de salve aqui de quem pediu no último vídeo, mano, então, se liga só, um salve aí pro Wendel Dias, Wendel, o nomezinho complicado, hein, mano, me enrolei todo agora, Wendel Dias, pro Francisco Maloga, pro Michael França, pro Bruno Marques, pro F3 do Doze do Singa, pro Rick do Grau, pro Fabrício Futschow, pro C7Play, pro Alexandre Gamer, pro Avevox, Soube de Car, pro Ito Eduardo, pro João Gamer, deixa eu ver, um salve aí também pro Cleberson Nascimento, pro K1 Gamer, pro Ian Santos, pro Breno Fagner, pro LDG Plays Game, pro Sebastião Júlio, pro MC Conde KT, vamos ver, quem mais? Um salve também pro LProGamer, 2020 Gamer, e um salve também aí pro Eric Rian, mano, tamo junto, rapaziada, se você quiser seu salve, é só comentar aí que logo menos eu vou tá mandando, fechou? E vamos pegar um carro aqui, mano, que hoje eu quero socar a mala de um carro aí, mano, não sei qual agora, agora eu não sei, da última vez ainda pegou a Saveiro, né, a Saveiro? Foi a Saveiro ou foi a... Ai, Lucas, não lembra agora, foi um dos dois aí, Bruno, pegou isso com a mala de som, o bagulho ficou pesado. Bom, e então temos poucos carros aqui, rapaziada, também eu vi que atualizou algum bagulho aqui no carro socado, apareceu a notificação, só que eu não acabei vendo o que foi, né, velho, não sei se chegou coisa nova aí, roda, né, não sei, som, quem sabe, né, eu acho difícil, às vezes os caras só corrigiram algum bug, né, ultimamente tá assim, mas não sei, acho que eu vou pegar esse aqui, mano, esse aqui, é que eu esqueci o nome desse aqui, mano, não sei se é a Paraty, será que é aquela Paraty antiga, tá ligado, quadrada, não sei se é ela, não sei se é, ó, tem o Voyage aqui, o Voyage também é da hora pra nós pegar e socar de som, né, o Voyage, o Voyage, pego o Voyage, vamos ver se o Verado não, Saveiro, quadrada, interessante, não sei qual eu gravo aqui, rapaziada, qual que nós pega aqui pra nós poder tá fazendo um peãozinho, vamos pegar o Voyage, vamos deixar ele na Pixar, bonito, vamos ver, vamos pegar ele aqui então, vamos esperar carregar o jogo aí, que tá ligado que demora um pouquinho, né, pra carregar o mapa, as coisas, é complicado, é, vamos ver, vamos ver, carrega, 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 carregou, vamos ver, às vezes mudou até a textura, né, não sei, não sei se aumentaram a favela lá em cima, se mudou algumas casinhas, mas, eita, porra, o carro já tá enganchando aqui, isso que eu nem rebaixei, hein, rapaziada, ó, tá normal ali, ó, você é doido, bicho, nós já vamos chegar, quebrando tudo, hei, hei, vou tentar usar o Freedmon ali, não deu muito certo, não, vamos pegar aqui, ó, já vamos encostar aqui no bagulho, ó, entra na oficina, parceiro, rodas, vamos ver se mudou alguma, provavelmente não, né, mano, roda 2, não, roda 3, também não, roda 4, não, roda 5, não, roda 6 também, não, rodas aqui não mudou, então vamos decidir uma pra nós pôr aqui, ó, fazer uma coisa diferente, né, mano, que ia ser da hora pra colocar uma orbital aqui no Voyagezinho, mas tá feio, tá feio, tá feio, deixa eu ver aqui, essa aqui não, essa também não, roda 6, eu acho que vou deixar a BBS, né, mano, que é o que sobrou pra nós aí, e vamos deixar ele preto, ficou da hora preto, já escolhi uma coisinha bonitinha, vamos lá socar a mala de som, espero que tenha algum som bacana pra nós pôr aqui, né, velho, vamos lá, daqui a pouco nós vamos encostar aqui na favelinha pra estralar o som, então, vamos virar aqui, né, ó, calma aí, abrir a mala, né, porque tá ligado, né, mano, calma aí, se não, ela ainda consegue ver o som tem aqui, vamos ver, caixa 1, a caixa virada, não, não, olha, tem uma aqui normal, pá, ah, só vai ter, só vai dar pra nós colocar esse som aqui, mano, que não tem nenhuma corneta, não tem o médium, só tem os dois alto-falante aqui, Não vai dar pra usar muita coisa aqui Mas a gente vai tacar um funk aí No último vídeo eu coloquei um forrozinho, tá ligado? Daquele jeitão Tem uma rapaziada que gosta, então eu coloco Tem uma rapaziada que gosta de funk, eu coloco Eita, bugou aqui, rapaziada Travou o volante aqui no bagulho E é isso, bora escutar um somzinho aí E dar um jet no joguinho Eita, é uma metralha dos baile Só mandelão Caralho, trai DJ G Brisa Rapaziada, deu um bug aqui que eu não sei o que ia acontecer Vocês viram isso aí, ó Voei no bagulho, bro Acho que não bugou lá em cima lá, bro Acho que essa atualização foi zoar o bagulho, mano Tive que dar uma pausa na música aí Vamos dar a volta aqui, ó Pra ver se a gente consegue subir por aqui, ó Deixa eu ver, vamos ver E aí, já era E aí, rapaziada Calma aí, agora eu vou ter que dar um pause E voltar lá no menu No menu, tá ligado? E aí, deu ruim Bom, rapaziada Eu voltei aqui, mano Resgatei o carro aqui Agora a gente não vai subir lá na favela Porque tá tudo bugado lá, meu parceiro Vai cair de novo no mundão aí Do jogo bugado Então a gente vai dar um jet pela cidade aqui, mano De volta, vamos ligar o som de novo aí, né Daquele jeitão E, mano, aquela hora eu esqueci de rebaixar o carro Só que agora já não tá passando na lombada assim desse jeitão Já tá passando meio pá, né, mano Se liga só Agora como ficou, ó Não passa na lombada nem fudendo assim, mano Pode ter certeza Nem de ladinho, ó Vai travar, vai travar Olha, não levanta Passou, será? Ih, enroscou, mano Enroscou Pão, pum, 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 pum stewart in the wind Piraé, o piranha, o piranha, o, 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 o piranha Mãe toma toma, máe toma toma, máe Ô DJ L, sei que tu é safadinha Bota aí, bota aí, bota essa piroca em mim Pode botar na mexata ou botar no meu cozinho Bota aí, bota aí, bota essa piroca em mim Pode botar na mexata ou botar no meu cozinho Bota aí, bota aí, bota essa piroca em mim De volta na minha chapa ou botar no meu cozinho Bota, bota, bota essa piroca em mim Bota, bota, bota essa piroca em mim De volta na minha chapa ou botar no meu cozinho